Eita foa! Quem são os candidatos? Os candidatos são Luiz Fraga e vice Cristian Casanova, Jorneval Orivaldo e vice João Alantra, Eduardo Marques e vice James Richard e Lucas Marques Eu quero que tenha o vice James Richard É isso ai mesmo É isso ai, é isso ai, voto nele Policial, como é que vai se vai votar ai policial Oi Eu tenho dupla personalidade, eu tenho que votar duas vezes Oh deputado, 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 oh deputado, olha ai a janela ai E ai vei, você ta ganhando ai vei Você ta ganhando cara Porra, você vai ganhar cara Vou ganhar, vou ganhar Ô louco, que que aconteceu comigo? Se eu ganhar um prometo, se eu ganhar um prometo groselha dentro da sua casa Por que que eu tomei taser cara, não ta entendido Que isso, que isso Que isso, que isso Caralho, eu to com bomba Caralho, eu to com bomba Caralho, eu to com bomba Que isso jovem Caralho Socorro Filma, filma Não A gente ta com um suspeito de bombas Que isso cara, nem bomba tem Certeza Porque não tem nada Roubaram até meu GPS Ah, mas pelo nome desse rapaz aí, sem coisa Roubaram o meu GPS, cara É sério, eu tô tendo atentado de bomba, cara É, eu tô vendo uns explosões aí Agora bugou até meu... Nossa, não conseguiu ver o meu personagem mais, cara Aí, voltou Eu ouvi o Barçalves E aí, deputado, e aí, deputado Me dá uma arma depois Que isso, cara Policial chato Eita porra Eita porra Rapaz, tá dando tiro aí? Não tira aqui, mano Tá atrás da tacina do Corleone, velho Ô, louco Caralho, que isso, velho Ô, louco, acertaram o cara aqui, velho Ô, louco, cara Tem um... Que porra é essa? O cara tá em cima da lança ali É feio, cara É feio roubar morto, cara Que isso, cara Tá roubando morto, cara Ô, policial Tá roubando morto aqui, policial Ô, cara O cara tá roubando morto Ah, não, cara Porra, cara O cara tá morto Tá roubando o cara, velho O cara tá morto Tá roubando o cara, porra Ô, louco, policial Aqui, ó O cara roubou o cara morto Aqui, ó Roubou o cara morto Ô, louco Que isso, opa O cara, do nada, voltou Ô, louco Alguém está armado Pegou o cara, eee Ô, louco Você é o cara Que atirou em todo mundo Ele tá aqui, ele tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, policial Aqui, policial Ô, louco O cara deslocou Ele tá aqui de novo Ele tá aqui de novo Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ele aqui, ó Ó, ele aqui, correndo Deitado aqui, ó É esse cara aqui, policial Aqui, ó Olha ele aí, olha ele aí, ó É ele aí, ó É ele mesmo aqui Deitado aqui, ó Ele tá deitado aqui, ó É ele mesmo É esse cara deitado aqui, policial Aqui, ó É esse cara aqui, ó Esse cara aqui, ó De blusinha de frio Aqui, ó Pô, policial O cara tava ali, caralho Tô chamando o cara Ele tá aí no meio da rua, aí, ó Correndo aí, ó Ele tá dando tiro Tô dando tiro Só excitando Agora o vaso Porque senão tomou bala Ih, caralho Soltou três, sei lá Aê, pegou de novo Ele vai deslogar de novo Aê, de novo Foi preso Ah, é o amiguinho dele aí, ó Prende o amiguinho dele também, aí, ó Prende o amiguinho dele, aí, ó Prende o amiguinho desse cara, aí, ó Tem que prender o amiguinho dele, aí, ó O cara tá agitando, aí, ó Ó o tiro, ó o tiro Ó o tiro Ó o tiro Socorro, ó o tiro Ó o Taser, ó o Taser Mataram O que que é, que que é o seu lixo Cadê o seu amiguinho, aquele lixo? Cadê? Foi preso? Já foi preso o seu amiguinho? Ó, esse cara aqui tá armado, cuidado, hein Esse cara aqui tá armado, ó Esse cara aqui tá armado aqui, ó Ô policial, esse cara tá armado aqui, ó Ó, o cara, ele vai me matar aqui, ó Ele tá armado, hein E aí, meu irmão, você vai me matar mesmo? É, diz ele que tá armado e vai me matar Cadê, policial? Seu lixo Que que é o ritmo falso? É, mas vocês fuzilaram o taxista É, filho, mas vocês pediram, né, cara Eu não sei quem era o taxista Eita porra, caralho Eu tô achando que é aquele cara que tava perto de nós aqui Eu tô falando que tá armado É um cara de Night Visa, é um cara de Night Visa aí, hein Aqui, 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 ó É esse cara aqui, ó É amigo do outro lá que deslogou lá, ó É esse cara aqui, ó, que tá falando aí, ó É esse cara aí, ó Aí, de Night Visa aí, ó É o outro, porra É o outro, é o outro, não é eu, porra É o outro aí É esse cara aí, ele tá com bomba e tá armado Esse cara aí foi quem me matar Esse cara aí, ó, da direita aí, ó Ele foi quem me matar Ih, tá cheio de arma aí, hein Cheio de arma, hein Escondeu a arminha no canto aí, né Meu documento, seu amigo me tirou todo E ele bugou meus documento, aí eu não tem como, né Seu amigo foi me revistar, sumiu meu GPS, meu mapa, minha bússola Caraca, mano, o que que aconteceu aqui? Por isso, ó, mas o cara bugou tudo que eu tinha, porra Beleza, beleza, calma Mas tira o gema aqui, né Calma aí, deixa eu ver se tem como Deixa ele deslogar e logar de novo Eu tô aqui bugado Eu tô bugado aqui debaixo, porra Como é que eu vou sair daqui agora? Ô, policial, ô, policial Você mandou relogar, eu tô debaixo da terra aqui agora, porra Caralho, eu tô debaixo da terra aqui, velho Eu quero sair daqui Eu quero sair daqui Como que eu vou sair daqui agora, velho Porra Caralho, fodeu, velho Como é que eu vou sair daqui agora, velho Eu tô debaixo da terra, ajuda aí alguém, alguém me ajuda Eu tô debaixo da terra, tô debaixo da terra Eu tô debaixo da terra, alguém me ajuda Aê, consegui subir, porra Eu sou o homem invisível Eu sou o homem invisível, consegui subir, cara Ih, rapaz, tem um carro louco lá Você tá com quem no carro? Valeu aí, médico Peraí, peraí, peraí Ô, louco, parceiro Que carro é esse aí, ô, caro? Esse daí? Diferentão Ô, pessoal, vamos aí, pessoal Quero tirar meu carro aqui, por favor E aí? Ah, eu saí do carro, pra que que eu saí? Pessoal, sai da frente aí, pessoal Ó, a polícia em greve aí também, cara Porra Eita, porra Eita, porra E carai, soa Porra, não vai escuder meu carro não, filha da puta Ô, seu filho da puta Não forte meu carro aí não, ô, seu arrombado Vai, se fudeu aí Dá um monte de chute em você agora, desgraçado Porra, mas você é um baita filho de uma puta, hein, velho Porra, fudeu com as rodas tudo aqui, desgraçado, velho Ô, caralho, não tem nenhum policial nessa porra aqui Ô, policial O cara lá bugou o carro dele, jogou em cima do meu e quebrou tudo lá, velho Chama táxi, cara, eu não posso fazer nada Porra Mas isso aí é coisa de taxista, cara O taxista quebrou meu carro e agora que eu chamo ele pra pagar ele Pô, não tem nenhuma mecânica aí não, cara Ó, eu dou mil reais aí pra quem consertar meu carro aí, hein, cara Mil reais aí Mil reais pra consertar meu carro, hein Alguém aí, alguém aí, ó Alguém aí, ó Eu dou mil reais pra consertar meu carro Tá ali, ó, cheguei Olha o vermelho aí, ó Que isso, mas aí, cara, tem dois consertando quem eu vou pagar Você paga mil pra um, mil pra outro Ah, vou dar um peru Tô pensando tanto que trolei você Porra, o cara não tem como consertar, velho, porra Vai lá, compra lá, entra aí na minha máquina Pô, mano, pega esse dedo e enfia no teu cu Tô louco, rapaz aí Ah, não fala assim Não fala assim que eu vou fazer isso, hein Não fica falando essas coisas que eu faço Eu sei o que você faz Cadê, deixa eu reparar se tem as quatro rodas mesmo Cinco mil que dá carona, velho Eu pago quinhentos Aê, cadê o cara, cadê o cara, cheguei Cadê o cara, cadê o cara, cheguei Cadê o cara, cadê o cara, cadê o cara, parei, parei Qual é o seu nome, qual é o seu nome Chega aqui, chega aqui Opa, eu Ah, tá, é o cara Você não pode me dar, cara, né Onde você vai Então vamos lá, vamos, bora lá, bora lá Ô, seu filha da puta O que é isso? Oi Ó o taxista desgraçado aí, velho Mete o pé, mano, que não quebra o carro Vá faltar aí pro maluco Caralho, velho, para com essa porra Tá, mas pra onde eu vou Vai pra lake, lake Mas a minha não tá tão bagunçada Mas é a primeira, entendeu E se eu raspar Vai começar a engrossar, mano Eu puxo, eu deixo assim Cara, te... eita porra, você que tá aí ainda? Tá aí? O cara foi injetado O cara foi injetado O cara foi injetado Só que foi ele que desconectou Porra Respondei pro cara, o cara sumiu, caralho O carinho é pra você Eu amo você, você me ama Sou muito mais caro e meu feliz Com um forte abraço e um beijo lhe dirai O carinho é pra você Tchau